E aí, salve galera, mozo retornando aqui para mais um Drops VR, a nossa releitura aqui do Moziota de uma maneira mais simples, mais prática, rápida, para a gente fazer vídeos aí quando dá. Afinal de contas, como sempre, meu tempo está escasso, estou muito dividido entre questão de trabalho, vida pessoal, vida esportiva, e ultimamente agora estou na reta final para a minha prova esportiva alvo do ano, e aí, cara, acordando 4 horas da manhã, treinando, dormindo cedo e tal, e aí muito trabalho, muito, né, tem também a parte de professor e tal, enfim, cara, não está dando tempo para manter o canal em dia, eu sei disso já faz um tempo, né, de vez eu vou por rompantes, né, cara, sobrou um tempinho ali, eu vou lá pedir alguma coisa, jogo para vocês, né, sobrou um tempinho, jogo, daqui a pouco faça um review, e assim vai, tá. Mas, cara, é a vida, é o que dá para a gente fazer, né, quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não faz nada direito, então é isso que acontece. Mas, é, vamos lá, vamos trazer para vocês as últimas notícias que mais importam aí, vou tentar ser mais breve aí, nesses intervalos. Creio que a primeira grande notícia que a gente tem é que a Meta anunciou que o Roblox vai estar vindo para a plataforma do Quest nas próximas semanas. Isso realmente é uma notícia, cara, muito curiosa, né, isso foi anunciado no dia 12 desse mês, e próximas semanas aí, vamos esperar, né, algo provavelmente aí no comecinho de agosto, ou ao correr dos dias de agosto. Mas, enfim, Roblox é uma plataforma de jogo, né, e de experiências criadas pelos próprios usuários, que está presente em múltiplas plataformas, na verdade, né, Então, deixa eu só confirmar para vocês aqui, mas está presente, ó, para Xbox, iOS, Android, Desktop e agora no Quest, e tem praticamente 66 milhões de jogadores ativos. Isso é muito mais do que a quantidade de Quests vendidos, sendo que boa parte desses Quests vendidos, é, não são usados para fins de interação social, enfim, alguns nem são usados, na verdade, né. Então, é, cria uma situação esquisita, né, porque talvez a meta esteja implodindo sua própria experiência de metaverso, que seja o Horizon, né, o Horizon Worlds, e colocando, né, o maior concorrente para dentro desse ambiente de realidade virtual. Ou talvez a ideia da meta seja justamente captar essas pessoas, ou, não sei, enfim, talvez a ideia da meta seja simplesmente fazer com que o VR cresça, ou que tenha mais usuários para o Quest, as pessoas talvez queiram experimentar como vai ficar o Roblox em realidade virtual. Enfim, provavelmente Roblox também vai ameaçar, é, outras, outros, outras experiências desse tipo, né, no caso como o VRChat, o Hack Room e tal, Então, a gente pode esperar aí umas, umas novidades bem, um ambiente bem, vamos dizer assim, explosivo, né, assim que o Roblox chegar. Esse anúncio, ele dividiu muitas experiências, muita gente, como eu, acredito que vai ser muito bom para a realidade virtual. Eu acho que quanto mais popularizar o sistema, né, realidade virtual aumentada e tal, Mais, mais conteúdo a gente vai ter sendo produzido para a gente, mas muita gente também criticou o fato de que talvez seja mais um desses ambientes sociais, né, que vai ser super poluído por crianças, né, por um público muito infantil, né, e que, como está atualmente o Hack Room, o VRChat e tal, É que isso talvez não ajude a contribuir em nada. Mas eu sempre sou otimista com relação a isso, né, e estou ansioso para ver como que essa, como que esse lançamento vai chegar, Se vai ser realmente fácil criar essas experiências, ou portar as experiências, né, que as pessoas criam no Roblox, Os mundos, né, os games que as pessoas criam no Roblox para realidade virtual, se é que vai ser possível fazer isso, Se você vai ter criado zero, eu não tenho exatamente detalhes na minha cabeça de como funciona isso, Não sou um jogador de Roblox, já vi alguns vídeos e tal, mas nunca joguei pessoalmente e tal, Enfim, acho que vai ser interessante, mas estou curioso para ver como que tudo isso aí vai se armar nesse meio tempo. Quero ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários, que eu acho que é bem legal, e vamos esperar para ver, né. E essa notícia aqui é ótima, ó, a Meta acabou de se associar com a Valentino, marca famosa de roupa, Para fazer avatares de grife, então vou dar uma olhadinha na notícia aqui para vocês, ó, A Meta e a marca de luxo, a italiana Valentino, fizeram uma parceria para lançar uma nova linha de roupas digitais, Na Avatar Story da empresa. Quando a Meta Avatar Story foi lançada, a empresa oferecia roupas digitais de várias marcas de roupas de luxo, Incluindo Balenciaga Prada e Thorne Brownie. Agora a prestigiosa casa de moda romana está entre eles, trazendo uma variedade de trajes. Todas suas roupas digitais custam apenas 5 dólares, Tornando-se basicamente a coisa mais barata que você vai conseguir comprar da marca Valentino associado, né. Segundo lugar vai para dois itens físicos, o mini batom roço Valentino e o Stick With Me Glitter Primer, Ambos custando os 25 dólares. Como todas as roupas digitais disponíveis na Meta Avatar Story, os usuários podem investir seus avatares no Quest, Instagram, Facebook, Também no Messenger, por meio de sua nova função chamada de Avatar, que permite usar seu avatar no lugar de sua câmera, para vídeos, chats. Em VR, os usuários podem exibir suas compras digitais no aplicativo Horizon Worlds, o que não está disponível para nós de forma oficial. Então é isso aí, para quem quiser conferir, é só visitar aí a Avatar Story da Meta, se você é chique e quer comprar uma roupa da Valentino, Essa é uma notícia importante para você. E os desenvolvedores de Vertigo 2, Vertigo 2, já anunciaram que estão preparando aí uma versão para Playstation VR 2, cara. E isso é muito legal. Não sei se vocês lembram de Vertigo 2, eu fiz um gameplay dele aqui, cara, ainda não terminei. Eu estou, mais uma vez, tendo muito tempo para reclamar aqui da vida, né. Muito pouco tempo para jogar, joguei um bom pedaço, numa única sentada, joguei assim 4 horas de jogo. Joguei bastante mesmo, e acho que avancei até bastante no jogo, mas falta terminar. Mas está o gameplay aqui, vou deixar um card para vocês, quem quiser conferir. O jogo é meio que uma paródia de Half-Life, cara, mas muito bem elaborado e muito divertido, tá. Com um gameplay, um gameplay muito bacana, também você vai invadir um mundo alienígena e tal. E, enfim, é um shooter bem, bem assim, bem leve, bem descompromissado, engraçado e tal, que é muito divertido, cara. Eu vou terminar ainda a fazer o review desse game, mas o importante para os usuários do Playstation VR é que ele está vindo para essa plataforma e vai ser muito legal. Outro anúncio muito importante para a galera do Playstation VR 2, aliás, esse muito esperado, é a data de lançamento do Firewall Ultra, né. O revamp aí, o reload do Firewall para o Playstation VR 2 e vai ser lançado aí no dia 24 de agosto. Você já pode fazer a pré-venda agora na versão básica por 40 dólares e a versão deluxe, né, que vem com mais coisas, provavelmente armas, skins e tal, por 60 dólares. Ainda não sei os preços que vai, como que isso vai chegar aqui no Brasil, mas, enfim, também foi lançado o novo trailer, que é esse que está rolando aí para vocês. E, com certeza, cara, comunidade Firewall vai, cara, se ligar aí dia e noite nesse game, pode ter certeza. Eu estarei viajando, tá, para fazer uma prova esportiva aí esse dia, só vou poder jogar esse game quando voltar de viagem, praticamente, em setembro. Mas, vou acompanhar a distância aí e quando voltar, com certeza, vou experimentar aí, trazer para vocês aqui no canal. Com certeza, a comunidade já vai estar com XP lá em cima, como foi da primeira vez que a galera começa a virar noite, cara. É um negócio, é um negócio assim, é assustador, tá, a galera começa a virar dia e noite, jogar de 12 horas por dia e tal, não sei o que, e o nível de XP do cara sobe lá em cima. Então, os caras vão upando os personagens e tal, pegando as armas e tal, para conseguir mais vantagem no game e tal. Então, o cara, logo que lançou Firewall no PlayStation VR 1, foi desse nível e essa vibe aí durou de seis meses a um ano. Muito mais, né, depois teve os heróis da resistência ali, que continuaram jogando até hoje, mas ficou uma vibe, assim, intensa do game durante muito tempo. Então, se você é fã de jogos multiplayer, né, em realidade virtual, primeira pessoa e tal, jogo de tiro muito bem feito, Firewall Ultra é a pedida para você. Só esperar para conferir agora, em agosto. E esse é o Drops de hoje, né, a nossa releitura aí, minimozioda, com as novidades aí da realidade virtual, para quem estava com saudade aí, desculpem mais uma vez a demora, mas é isso aí, volto logo em breve. Espero que vocês deixem um comentário de vocês aqui, para a gente trocar uma ideia sobre essas novidades aí, e em breve volto com mais notícias para vocês. Estou meio parado, mas estou jogando, tá, eu estou priorizando agora, com um pouquinho de tempo que me sobra, dar uma relaxada jogando, para depois sair os reviews aí dos games e tal, à medida que for possível, tá. Vai demorar um pouquinho aí para eu voltar a botar o canal na ativa, mas enfim, assim que possível a gente vai fazer isso aí para vocês. Um grande abraço, valeu galera, até a próxima aí. Fui. Tchau. Tchau.